Na nossa vida, a gente às vezes fica esperando uma solução mágica, né? O pensamento mágico, eu pensei tal coisa e só de pensar vai resolver. Será que resolve? Nem sempre. A gente tem que agir pras coisas acontecerem pra gente. No caso de nós, mulheres, ah, eu tô querendo encontrar um grande, verdadeiro e profundo amor. Dá pra você ficar esperando o príncipe encantado bater lá na porta da sua casa? Talvez ele seja um entregador de pizza, né? Lógico que não. Você precisa agir pra que isso ocorra. Como é que você age? Você age correndo atrás, parecendo uma doida na pista? Não. Você age modificando o modelo mental. Consciência profunda, crenças inconscientes, subconscientes, são nomes diferentes pra onde estão guardadas as bases das nossas ações. Como é que isso acontece? Quando a gente se sente atraída lá pelo boyzinho que daqui a pouco começou bacaninha, não dá três meses, o cara se mostra um pilantra. Por que você foi atraída justo pelo pilantra? Por que você gostou justo do pilantra? Se naquela festa que você foi, tinha vários caras legais, tinha muita gente bacana, a sua atração, o seu olhar foi direto pro energúmenozinho lá, que depois vai te chumbar a galha, ou vai sumir do nada, porque não tá pronto. Pois é. Isso são nossos modelos mentais que fazem. São crenças que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, tá tudo guardado lá, na nossa mente irracional. Tchau. Tchau.